Isso é grande! Isso é grande! Isso aqui é a gravação! Alexandre X aí a presença Em Vitória de Santo Atal No primeiro encontro de inscritos Alô Jaroveu Alô aqui o 0.1 Olha Marlon! Cadê tu Marlon? Tá faltando tudo meu filho Olha! Tá botando esse! A gente está vendo a câmera certa aí A câmera é associada Tá, tá associado A Alessandre 5R300 com presença, a câmera certa também Vitória Santantão, agradecer o grande vereador novo da banca Amigo na hora certa Toda a equipe da Secretaria de Saúde, a hora Alessandre 5R300 com a câmera certa Agora vai, vamos, vai! Vamos, vamos! Pega o doido do gráfico Como a pista é pequena, não é muito grande Então a gente só vai liberar quatro, tá bom? Só a galera de ser grande E a galera de gravatar Só os quatro Só os quatro É que a pista é pequena, né? Estou aí, vai lá, gravatar E ser grande Só os quatro Cresça Aí, aguarda aí, com as vizinhas aí na outra Cadê o barro? Bora, barro! Isso! A figura importante aí Crassão Já descendo até certo Para ser o Seu- info É preciso mudar Na VG4 eu descobrivo Carmeide Estou aqui no Cachorro Também Estou num marinho Estou num marinho Vai, não, vai, não, vai, não Estou a mão otra Fica legal, uma pit from motor com broma E aí a equipe de gravata e a equipe de chão grande E aí Ah, galera, segura-se, cadê a truta, meu velho? Cadê o seu aqui na pista? Cadê o seu? Crabá E aí, tipo aqui. Porque aí a gente vai. Vamos, papai! Vamos, papai! Veio, veneno, man. Mano, vamosRa... Minha, non... werk... Quase Ei, pode não, pode não Magna, tá aqui É, magna Magnata da Hornet, na venda viu, compre o Instagram dele, você vai ter a oportunidade de comprar essa Hornet por 10 reais Amém A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA